Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da jornalista da Globo News que falou mal da empresa, disse que a emissora está um saco, a Globo News, e acabou demitida, evidentemente. Vamos entender o que aconteceu aqui e por que as notícias tradicionais estão um saco? Eu sei por quê, é porque ela é uma pessoa que já está com a visão da internet, já está com a visão das notícias mais dinâmicas da internet, né? Aí esse ambiente de televisão formal realmente é um saco. Essa notícia foi sugerida por todas, todos e todes, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu confesso que eu não conheço a pessoa. Globo News eu não assisto há muito tempo mesmo, aliás, a Globo como um todo eu não assisto há muito tempo mesmo. Mas enfim, a Cecília Flash, ela participou de um podcast, é nóia minha, é um podcast da escritora Camila Frender, né? Então é um podcast normal, como tem lá do Monark, do Flow Podcast, coisa e tal. E nesse podcast ela falou um monte de coisa que parece que desagradou a Globo News, né? Mas segundo ela, ela foi sincera. Ela falou que, ela chamou que, ela falou assim, ó, não está feliz com o telejornal, ela não gostou de ter ido para São Paulo. Segundo ela, ela trabalhava na redação no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro era muito mais informal e coisa e tal. Lá em São Paulo é todo mundo muito mais formal, muito mais ligado ao trabalho e coisa e tal. Isso é verdade, né? É um fato. No Rio de Janeiro as coisas são mais bagunçadas mesmo. E segundo ela, ela não gosta de ver as reportagens policiais, porque ela não gosta disso. Mas acaba tendo muita reportagem dessa, porque dá ibope, falar de morte, dá ibope, né? Infelizmente no YouTube a gente não pode falar muito sobre isso, porque é desmonetizado. Então pode até dar ibope, mas daí tu não ganha dinheiro. E segundo ela, ela diz que fica jogando em seu celular enquanto entrevista políticos relevantes. Eu consigo imaginar isso perfeitamente. Imagina, ficar ouvindo o Lula responder perguntas. Pô, ficar jogando alguma coisa ali é melhor, né? Ah, Globo News está um saco. Só tem política e economia, política e economia, política e economia. Mas o que mais que tem para falar além disso, né? Não sei se tem muita coisa também além disso para um jornal assim. Mas enfim, ela disse que ela deu uma... apelidou o trabalho dela lá de Rivo News. É a rede Rivo News. Por quê? Porque só tomando Rivotril para trabalhar na Globo News, né? Vou te falar um negócio. Rivotril é pesado, cara. O pessoal precisa tomar isso daí porque a coisa não está bem mesmo, né? A gente chama de Rivo News. Não tem como fugir da realidade. O que a gente faz para fugir da realidade é se medicando, né? Ou seja, ele entregou o que toma ainda Rivotril, né? Ela reclamou aqui do formalismo do pessoal em São Paulo e coisa e tal. Não, não é que São Paulo seja excessivamente formal. O problema é que em São Paulo o pessoal realmente foca no trabalho, né? O Rio de Janeiro parece que tudo é acontecimento social aqui no Rio. Todas as coisas são acontecimentos sociais. É tudo uma grande festa que o pessoal por um acaso está fazendo um trabalho ali também, mas enfim, lá em São Paulo o pessoal foca no trabalho realmente. Não é que o Carioca trabalhe menos, não. O Carioca trabalha bastante também. Mas ele tem esse clima realmente de festa que sempre me incomodou. Eu nunca gostei disso. Além disso, ela reclamou que ela precisava de rotina. E daí o chefe dela botou para ela fazer o telejornal que começa às três da manhã. Três da manhã ela começa o telejornal dela, né? Bacana. Isso daí. Enfim, fez essas críticas todas aqui. Falou que não, a televisão está um saco. A Globo News só tem política. O que eu consigo fazer de entretenimento da Globo News é previsão de tempo. Fora isso, não tem nada, né? Enfim, a Globo News está um saco e não sei o que lá. Essa é a ideia, né? Logo em seguida ela foi demitida da Globo, né? Foi dispensada. Embora fosse um podcast pequeno e coisa e tal, evidentemente o que ela falou acabou chegando no ouvido dos chefes dela. Ela estava 17 anos da emissora já. Não é novata, não. Não é gente que entrou lá agora, não. Ela divulgou uma carta dizendo que não, que tudo bem, né? Não, na verdade, mais do que isso. 18 anos, 4 meses e 8 dias de empresa. Ser demitido não é legal, mas, enfim. Ela falou aqui e não teve nenhuma grande novidade no que ela falou aqui, né? E a última coisa que ela pediu é, ouçam o podcast, né? Ou seja, ela está falando que se vocês ficaram só se guiando pelo que foi publicado, ouve o que foi falado no podcast, deve ter mais coisa lá, né? Enfim, é isso daí. E, no final das contas, parece que você tem realmente uma situação que as pessoas não estão satisfeitas de trabalhar na televisão normal. Eu fico imaginando isso. Para pra pensar. Qualquer pessoa que trabalha na televisão sabe fazer o que eu estou fazendo aqui, que é fazer uma apresentação de uma notícia, dar o comentário, fazer isso daí. E eles todos devem se perguntar se, caramba, será que eu não estaria melhor fazendo um podcast, ou um vídeo no YouTube, um canal no YouTube meu, para dar notícia, ao invés de estar aqui na televisão, né? Você vê, por exemplo, o Alexandre Garcia, né? Foi demitido da Rede Globo e coisa e tal, por ser bolsonarista. O canal dele deve dar muita grana, porque os vídeos dele têm muita audiência, né? Então, no final das contas, esse pessoal todo deve se perguntar isso. Eu estou trabalhando aqui nessa rotina de empregado, numa equipe com um monte de gente. Eu poderia largar isso tudo aqui, fazer o meu programa do jeito que eu gosto, com as notícias que eu quero e, de repente, ganhar até mais dinheiro do que eu tenho aqui, né? Eu fico me perguntando, isso deve ser realmente uma coisa que deve assombrar muita gente que está na mídia tradicional. Além da visão de que, cara, a cada ano que passa, mais gente passa a acessar a internet e morre uma parte das pessoas, que é geralmente o pessoal mais velho, que era o público que sobrou para a mídia tradicional, né? Então, cada vez mais a mídia tradicional perde importância, acaba ficando menor em relação à internet. Ou seja, vale a pena você apostar uma carreira na mídia tradicional, né? Fazer isso tudo e ir para um mercado que está morrendo, uma indústria que está morrendo, né? E, por outro lado, começa a crescer essa outra coisa de você fazer o trabalho descentralizado. É difícil, tá? Não é fácil, não. Para quem está acostumado a trabalhar de maneira formal no jornal, você tem um monte de apoio, né? Você tem muito mais gente para te ajudar nas coisas, né? Toda parte de maquiagem, luz, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa difícil de você acertar. Para mim, nessa coisa aqui simples, minha, até eu acertar a luz disso daqui, a luz certa e coisa e tal, para ficar tudo funcionando, não é fácil, não. Vocês estão reparando que eu estou sempre com essa camisa? Eu comprei umas 10 camisas dessa daqui, igualzinha, mesma cor. Por quê? Porque é fácil de ajustar a luz. Com essa camisa aqui, minha luz já está toda ajustada. Se eu mudar a cor da camisa, a luz já começa a dar problema, começam a aparecer umas manchas aqui, aqui assim. Enfim, é uma dor de cabeça danada. Na televisão, você não precisa se preocupar com isso. Você tem que saber só a sua parte de falar. Mas, no final das contas, é realmente um dilema para esse pessoal, né? Eu imagino que, junto com ela, tem um monte de gente que pensa a mesma coisa, só não teve coragem de falar, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.